Durante a reunião aqui, o argumento, junto com o meu colega, o argumento de como você está fazendo aqui, então eu tenho o argumento que eu uso aqui, que peso tem para refletir o ponto e a posição que eu tenho no ponto da discussão. Como realmente refutar o ponto? Mas o argumento é que eu vivo tanto na nossa comunidade, mas tanto no pensamento da minha colega, com a criminalidade. Quando eu aprobava a criminalidade, eu subi. Então, junto com o meu colega, o fato da criminalidade, naturalmente, é fundamental para a minha dissertação. A criminalidade, nenhum factor, como eu disse, eu vou lá no meu Facebook, vou fazer um vídeo aqui, nenhum factor da classificação. Na verdade, classificação é um método, onde eu uso um auto para tirar o atraco. Então, a maioria das pessoas dizem que é um auto e tem uma classe. Ou se eu falo aqui, não obstante, o atraco tira o atraco com o auto, na pia, na rua, 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 na rua. Eu falo aqui, guerra, sorry! Mas eu falo aqui, guerra, essa é a maneira que é tirar 38 atraco. 38 atraco com um auto, não de classe. Polícia sabe que a cultura de atraco não está nesse momento. Aqui, corta um auto, tira o atraco, e quem é o auto? Atraco não tem tempo para parar de ter nenhum classe. Mas eu tenho para que tu, seguramente, tenha em conta, que é isso aqui. Então, eu falo aqui, realmente, o argumento que eu tenho é fundado, e para realmente demonstrar a posição com o meeting e o ponto na discussão.